Vamos com o Fernando Garcia de novo, porque ele tem que nos levar até esse acontecimento lá na cidade de Fartura, noite desse domingo, oito e pouco, posto de combustíveis no centro. Você tem o exato endereço lá desse posto, Fernando? Rodrigo, a cidade é tão pequenininha, só tem esse posto ali, já todo mundo sabe, é bem pequena mesmo, uma cidade muito aprazível. Uma cidade, sabe aquele tipo de cidade que tem uma avenida principal, aquela de entrada e depois pequenas ruas? É um pequeno município aqui do interior do estado de São Paulo. E aconteceu o seguinte, oito e vinte da noite, essa dupla, um deles estava armado com uma pistola, estava com a quadrada na mão, eles chegaram, anunciaram o assalto, entraram ali onde fica o escritório, tal frentista recebendo o troco ali juntamente com o gerente Rodrigo. E aí é aquela situação terrível, cala a boca, não olha pra mim, coloca as mãos na mesa, fica quieto, quietinho, dá celular, não liga, não olha pra mim, vira de costa, enquanto ele estava rapelando o dinheiro do caixa ali, que aquele dinheiro foi suado, é dinheiro do empresário, ali tem o esforço do funcionário, tem de quem trabalhou pra poder pagar o combustível, ele vai pegando, me dá meu dinheiro, ele fala, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro como se fosse dele. Enquanto isso, o outro bandido vai vasculhando outras partes do posto atrás de dinheiro. Os valores não foram divulgados. Depois que a polícia foi chamada, puxaram pela placa, souberam que a moto utilizada nessa ação criminosa é uma moto roubada, eles roubaram a moto para poder fazer ação. Eles estão sendo, neste momento, Rodrigo, estão sendo caçados pela polícia, não só de São Paulo, mas também do Paraná. Existe a suspeita que eles tenham conseguido passar para o estado vizinho. Farturo, como eu disse, é uma pequena cidade que fica bem na divisa, fica na beiradinha ali do rio Paranapanema e só uma ponte liga um estado ao outro. Então, ali, poucos quilômetros, você já está no estado do Paraná. Então, por isso, a polícia acredita nessa possibilidade, que eles tenham conseguido acessar o estado vizinho. Tem aquela dificuldade da comunicação entre as polícias e, com certeza, eles teriam utilizado justamente isso para conseguir fugir. A polícia está investigando, Rodrigo, mas até agora, paradeiro, paradeiro mesmo dos bandidos e também não localizaram nem mesmo a moto que foi utilizada no crime. Fernando Garcia, o vento virou aqui na cidade de Bauru, mas aí o sol está rachando, né? Você está numa área de sombra e não por acaso, porque se ficar debaixo do solão, trinca a muleira. Está demais. Eu até estava escutando você falar aí que chovendo em Sorocaba, até instalei os olhos que está muito estranho, né? Inclusive, eu estava acompanhando, Rodrigo, tinha até uma previsão de chuva no próximo dia 21. As informações que a gente tinha é que dava conta que choveria no próximo sábado, dia 21, pelo menos à noite. Agora, parece que até essa previsão está indo embora. Por aqui, o Ayrton mostra para a gente. A gente está numa sombrinha aqui. É um lugarzinho bem bacana. E o estado é esse daqui, Rodrigo. Mostra para a gente aí o céu, Ayrton. Céu praticamente limpo, algumas nuvens. Tem hora que dá uma coberturinha de nuvens, mas nada que possa amenizar o calor ou até mesmo a secura do tempo. Tempo bastante seco aqui na capital nacional do alimento. Umidade relativa do ar aí em Marília, salvo engano meu, daqui a pouquinho a gente vai trazer com exatidão, bem próxima a 20%. Nós já temos aqui na nossa região Sabino, Uru, Reginópolis, Pongaí, Pirajuí, registros de 15% e 16% de umidade relativa do ar agora. E virada de, será, corrupiu para chuva aqui na cidade de Bauru, tudo pode acontecer. De repente, uma precipitação isolada, como já foi verificada também em Itu, Itapetininga, parece que lá para as bandas de Buri também. Sobre o assalto, Fernando Garcia estava dizendo, né, fatura faz divisa com o Paraná, é estado de São Paulo, mas o Paraná está do lado de lá e podem ter bandeado para lá. Ou não, ou são bandidos ali de Timburi, de Sarutaiá, ou são, sem vergonhas, que ficam mocosados em Piraju e quando querem aprontar vão à fatura. Podem ser também de Coronel Macedo. Nós temos muitas cidades nesse pedaço abençoado de estado de São Paulo, que compreende o Centro-Sul Paulista, na oito e tanto da noite, fartura, cidade pequena. Para que fica um posto aberto até tarde da noite? Trabalho. O trabalho não pode ser considerado empecilho. Nós temos que culpar quem fez a coisa errada ali. Não quem estava labutando para pagar contas, para pagar ordenado de trabalhadores, para quem sabe crescer e contratar mais. Rodrigo, agora eu não consigo contratar, você não acredita. Tem gente que enjeita, rapaz. Eu pago tudo os adicional, periculosidade, adicional de trabalho noturno, sabe? Eu pago hora extra. Mas o quê? Trabalhar de frentista lá no teu posto? Estou fora. Bandido Vartimeia fica cutucando com aqueles canos de garruxa minha paquera, rapaz. Eu prefiro ficar pendurado nos auxílios do governo do que correr esse risco de virar recheio de paletó de madeira. Para com essa conversa. Nós já falamos aqui, em outras ocasiões, desse empecilho também enfrentado por empresários, donos de padaria que tiveram que, em vez de aumentar o expediente, diminui-lo. Porque o imperativo, as ditas regras, a criminalidade. A criminalidade. Ó, se tiver aberto oito horas da noite, eu vou voltar aqui e ai do seis. Se não tiver dinheiro, eu sapeco mesmo. Já avisa tua mulher que demora muito e ela se torna viúva. Vamos pôr ordem nas coisas, gente?